Fala galera do canal, eu sou o Alexandre da Ukelele e hoje eu vim mostrar pra vocês esse estojo pra quilhas de prancha de surf da Ohana que você encontra aqui na loja. Ele é feito em nylon, com costura reforçada e tem essa alça aqui pra transporte. Dentro dele existem 7 bolsos, sendo que 4 foram pensados exclusivamente pra você poder levar as quilhas da prancha de surf. E com detalhe, um deles é bem grande e dá pra você transportar até 2 quilhas de longboard. Pra poder mostrar melhor pra você, dentro de cada bolso eu coloquei um acessório. E agora eu vou abrir o estojo pra você ter uma ideia de quanta coisa legal cabe aqui dentro. Do meu lado direito tem um bolso bem grande, que cabe até 2 quilhas de longboard. Só pra ter uma ideia, essa quilha laranja que tá aqui dentro, ela tem 9 polegadas e meia. Na parte central, existem mais 3 bolsos, sendo que cada um cabe em 3 quilhas, ou seja, 3 jogos de quilha. Do meu lado esquerdo, existem mais 3 bolsos. Um deles eu coloquei um kit de reparo rápido de prancha de surf, guardei um raspador, coloquei uma chave de quilha, que é um objeto que a gente perde toda hora, e um protetor solar. E neste outro bolso maior, eu coloquei 3 tabletes de parafina de 80 gramas, só pra você ter uma ideia de quanta coisa cabe aqui dentro. E tudo isso, muito fácil de transportar, só dobrar dessa forma e fechar aqui com o velcro. O tamanho dele é de 20 por 41 centímetros, e cabe de boa dentro da mala ou até mesmo dentro da capa da prancha. Eu acho legal esse estojo, porque dá pra gente dar uma boa organizada nos equipamentos. Geralmente a gente chega na praia, e vê as ondas quebrando, e fica desesperado pra montar prancha, pra entrar no mar, e nesse momento que a gente acabar esquecendo ou perdendo alguma coisa. Bom, é isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Na descrição deste vídeo, tem um link com a informação completa do produto, que você pode comprar aqui na loja física ou na virtual. Valeu!